Aladim, Aladim, Gênio dos Beat DJ Aladim, o Gênio dos Beat Meu amor não supera, ele só aparece quando cê vem É cena de novela, quando eu tô com ela dentro da besta Eu que não conheci o amor, desde já quando você chegou Toda essa história mudou, dentro de mim predominou 24 horas nas mensagens, perguntando como eu tô Juro também tô com saudade, que hoje ela judiou Daqui a pouquinho eu tô aí, do seu lado pertinho de ti Juro que não quero mais sair, aproveitando o seu carinho Vem cá, bebê, você jogando, moça Ela é a solução dos meus problemas Sabe aquele vestido na vitrine ainda? Vou lá buscar pra te ver toda linda E se me impedisse a lua, faço loucura Só pra mim te ver sorrir Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou nossa vez Calma que eu te espero lá fora, junto com a sua resposta E prometo fazer bem melhor que o seu ex não fez Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou nossa vez Calma que eu te espero lá fora, junto com a sua resposta E prometo fazer bem melhor que o seu ex não fez O verdadeiro amor é aquele que mesmo na dificuldade Na distância, nunca se apaga E é pra você que eu fiz essa Meu amor não supera, ele só aparece quando cê vem É cena de novela, quando eu tô com ela dentro da berra Eu que não conheci o amor Desde já quando você chegou Toda essa história mudou Dentro de mim, predominou 24 horas nas mensagens Perguntando como eu tô Juro também tô com saudade Que hoje ela judiou Daqui a pouquinho eu tô aí Do seu lado pertinho de ti Juro que não quero mais sair Aproveitando o seu carinho Vem cá, bebê, você jogando Marcelo Ela é a solução dos meus problemas Sabe aquele vestido na vitrine ainda Vou lá buscar pra te ver toda linda E se me impedisse a lua Faço loucura só pra mim te ver sorrir Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou nossa vez Calma que eu te espero lá fora, junto com a sua resposta E prometo fazer bem melhor que o seu ex não fez O verdadeiro amor é aquele que mesmo na dificuldade, na distância, nunca se apaga E é pra você que eu fiz essa Diretamente Restante, love, fuck DJ Aladdin O gênio dos beat O que é que eu fiz essa